Dos limões, limonada. Dicas de superação com o padre Marlon Múcio. Ser amargo e amargurento, a escolha é sua. Olá meu irmão, minha irmã, saúde e paz. Aqui padre Marlon Múcio, o seu ombro amigo no rádio. Olha, eu estou feliz demais da conta, porque você rezou por mim, eu saí do hospital e graças a Deus, já estou aqui no nosso estúdio, o estúdio Padre Léo, da comunidade Missão Seixantos, em Taubaté, interior do estado de São Paulo, Vale do Paraíba. Estou aqui no estúdio, você que me vê, muitos estão me ouvindo, não é? Mas também muitos estão me vendo graças às publicações diárias no Instagram da Rádio 9 de Julho, do padre Marlon Múcio, no YouTube do padre Marlon Múcio. Então, você já vê o estúdio do nosso programa Dos Limões, limonada. Dicas de superação. Olha aí, gente, linda, eu estava pensando aqui, eu até criei um pleonasmo, ou seja, uma nova palavra, não é? Pera aí, pleonasmo? Será que é uma nova palavra? Não, padre Marlon se enganou. Pleonasmo é uma redundância de termos. Agora, quando se trata de uma nova palavra, bom, não estou eu deixando de criar um pleonasmo, não é? Porque eu estou fazendo algo redundante. Eu estou dizendo pra você sobre ser amargo, amargurento, eu estou insistindo nos termos, não é? E como se chama uma nova palavra na língua portuguesa? Um neologismo. Pronto. Eu penso que estou também cheio de figuras de linguagem hoje, não é? Estou também num neologismo. Porque eu acabei de criar uma palavra, amargurento. Bom, não me consta, nas minhas pesquisas, nos dicionários, que existe a palavra amargurento. Existe a palavra amarga, pessoa amarga. Mas eu quis insistir no termo, numa redundância, pleonasmo. E numa nova palavra, neologismo. Pra dizer o quê? Gente, limão vem pra todo mundo. Agora, algumas pessoas, com as dificuldades cotidianas, com as enfermidades, com as tristezas do dia a dia, com as faltas, elas se tornam melhores. Já reparou? Mais de Deus, mais altruístas, mais generosas, mais piadosas, mais caridosas, mais tementes a Deus. Algumas pessoas se unem, a sua família, a família se une a ela, nos momentos difíceis. Outras brigam com Deus e com todo mundo. É o caso da pessoa amarga e amargurenta. Porque a pessoa amargurenta, ela amarga a vida alheia. Bom, quanto a mim, padre Marlon, pela graça de Deus, eu tenho me tornado mais doce com os sofrimentos da vida. É pela graça de Deus e para a glória dEle que eu digo isso. E eu também tenho procurado tornar doce a vida alheia. Ô gente, pra que tornar mais pesado que já é pesado, né? Leve a vida, leve. Leve, leve a vida. Eu me recordo então, e dou pra você esta palavra de Deus, do livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 3, em que o povo de Deus, nossos antepassados na fé, tinham acabado de sair do cativeiro do Egito e ali, caminhando pelo deserto, 40 anos, o povo começa a murmurar e a sentir saudade das panelas de carne do Egito e das cebolas do Egito. Ô gente, que que é isso, hein? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor amado e bendito, tu sofreste todas as amarguras na face da terra. No entanto, tu foste sempre doce. Ajuda-nos a sermos doces e adoçantes por intercessão de Nossa Senhora dos Raros. Receba, meu irmão, minha irmã, a benção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande do Padre Marlon. Continue aqui na programação da 9 de julho. A gente toca a sua vida melhor. Você acompanhou pela Rádio 9 de julho. Dos limões, limonada. Dicas de superação. Com o Padre Marlon Múcio.